Olá pessoal, que sejam todos bem-vindos à última edição do nosso acampamento virtual. Pela primeiríssima vez na história da Young Life, nós temos um acampamento virtual e você que está onde assistir é muito, muito bem-vindo. Desde já, bem-vindo a você que nos vê pela primeira vez, que gostaria de fazer parte do nosso grupo, que gostaria de esclarecer as suas dúvidas, ter um momento de interação. Nós temos um momento da mensagem a seguir, temos um pequeno debate de uns 10, 15 minutos. Você pode acessar o link que está na descrição do vídeo e você vai ser automaticamente adicionado em um grupo. Para você que já nos acompanha desde sábado, muito obrigada por se manter conectados. Deixe o seu like, escreva nos comentários o que você está a achar. Marque as suas, teus colegas, teus amigos, para virem assistir conosco. De certeza que essa é uma experiência única para mim também, que já convidei algumas pessoas para verem. E desde já, um abraço especial a todos vocês que foram convidados por mim e não só, né? Por todos os outros. Então, deixa nos comentários o que você está achando do acampamento. Como é que será que está a ser? Quais são as coisas que você já aprendeu até então? Quais são os desafios que você gostou? Quais são as coisas que te fizeram rir? Para mim foi algo super, super bom. Então, muito obrigada a todos. E ao longo do acampamento, para quem não assistiu, nós fizemos alguns desafios. Gente, os desafios foram super, super tops. Eu me diverti, ri, morri de tanto rir, voltei a rir de novo. Enfim, foram desafios muito, muito engraçados. Então, daqui a pouco nós vamos passar os vídeos. Confira, mantenha-se ligado, por favor, não interrompe essa live por nada. E ainda temos muitas e muitas surpresas para vocês. Ainda temos muitas e muitas surpresas boas. Confiram agora os melhores momentos dos desafios. Ainda temos muitas e muitas surpresas boas. E até a próxima. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto